Sendo o Espiritismo o consolador prometido por Jesus para toda a humanidade, atualmente somos 8 bilhões de encarnados no planeta. O que dizer sobre o Espiritismo estar limitado a uma quantidade pequena de pessoas em relação ao planeta, quando o resto do mundo terá a oportunidade desses conhecimentos que atualmente temos? O que consola não é o Espiritismo. O que consola é o conteúdo espírita. Não é você pegar a obra de Allan Kardec que vai levar consolo às pessoas. O que consola é você poder saber que seu filho, que aparentemente morreu, está vivo e espera por você. O que consola é você saber que, ao contrário do que se pensa, existem várias existências e Deus não é injusto com você e você terá novas oportunidades. O que consola é nós sabermos que, diferente do que as pessoas dizem, eu não estou louco, eu apenas estou vivendo um momento de mediunidade em que eu tenho uma conexão com o mundo espiritual e por isso eu tenho essas percepções que são além da minha capacidade intelectual. O que consola não é nós termos apenas a leitura que o mundo nos dá sobre o que seja a vida. O que consola é nós sabermos que Deus é soberanamente justo e bom, imaterial e imutável, que Ele é eterno e único. Então, são os princípios espíritas que são a grande mensagem consoladora do Espiritismo. Se a mensagem do Espiritismo se propagar com outro nome, mas ela levar para as pessoas a informação de que a morte não existe, de que a reencarnação é a grande lei, de que a evolução é o caminho para a perfeição, de que Deus nos ama profundamente, que nós estamos marcados para a felicidade, que os suicidas terão o aconchego de Deus e que a despeito de suas fragilidades haverá sempre um recomeço para todos nós e que Deus tem um carinho imenso por todas as suas criaturas, não importa o nome que nós venhamos a dar a essa mensagem, porque é essa que é a mensagem consoladora. O Espiritismo é a doutrina que melhor reúne isso de maneira mais nítida, mas se essa informação sobre a imortalidade alcançar a sociedade e nós deixarmos de termos tanta avidez pelas coisas materiais e nos acerenarmos da saudade desesperada dos nossos entes queridos, se a reencarnação chegar na nossa sociedade e dulcificar os nossos corações, destruindo o racismo, o preconceito, o ódio e nós entendermos a grande lei na qual estamos submetidos, meu Deus, quanta consolação nós vamos conseguir, que extraordinária será a sociedade que nós iremos fazer. Então, não é a obra de Kardec em si, é o conteúdo da obra, é a mensagem, são os princípios espíritas. Retire os princípios espíritas da sua vida, faça esse exercício. Pense, tente imaginar a vida sem os conceitos espíritas e veja quanta miséria moral nós vivemos, como é difícil viver sem compreender aquilo que o Espiritismo nos apresenta. É isso que é a mensagem consoladora. Esse é o consolador prometido, a mensagem renovada da imortalidade, cheia da misericórdia e do amor de Deus. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.